O que o Brasil precisa fazer para avançar na internet das coisas? O Brasil precisa fazer muitas coisas. Primeiro, uma coordenação, uma ação de coordenação entre os diversos segmentos da sociedade, no sentido de que alguma medida a mais daquelas já tomadas hoje em dia possa juntar com essas para que possa acontecer. A gente já tem aí desonerações de impostos de Fistel, que foram feitas para o M2M, para dispositivos M2M, reduzindo o valor do Fistel, mas só isso não basta. Precisa fazer outras coisas. Precisa ter, por exemplo, licitações públicas, licitações do governo que vá para a contratação de infraestrutura, de aeroportos ou estradas, enfim, qualquer uma licitação pública que o item internet das coisas seja um elemento de decisão para o ganhador. Não só o preço, o custo mais baixo, mas aquele que apresentar, incluir dentro do seu projeto, projetos, sistemas de internet das coisas que possam estar dentro dos seus... e ser considerado como um elemento de decisão para quem vai ganhar essa licitação. É preciso trabalhar com as diversas áreas do governo também, com outras áreas do governo, e acho que aí, nesse caso, a Câmara M2M tem um papel fundamental, porque ela tem segmentos da sociedade, diferentes segmentos da sociedade, trabalhando, discutindo, desde a academia, empresas, operadoras, áreas do governo, diferentes áreas do governo, educação, saúde, representantes de cada uma dessas áreas, também trabalhando junto para tentar fazer com que essas decisões, essas iniciativas possam acontecer aqui no Brasil. O Brasil está atrasado? Olha, o Brasil está atrasado, mas porque essas coisas, muitas dessas coisas, já estão acontecendo lá fora e a gente não criou ainda aqui essa condição necessária para isso. Tem muitos desafios para serem perseguidos, né? A gente tem que, não só o custo dos dispositivos, mas existem gargalos. Se a gente pensar, para dar um exemplo, na área de saúde, existe hoje uma série de sensores que são colocados no corpo humano para você poder fazer alguma medida, um acompanhamento à distância, pela internet, de sinais, acompanhamento em casa, que pode ser feito em casa, em vez de estar no hospital. Agora, esses sensores, para serem, entrarem aqui, para serem comercializados aqui, primeiro tem um desafio do custo de desenvolvimento disso, empresas que queiram vir para cá, tem certificação na Anvisa, que demora muitas vezes muito tempo para que isso seja feito, né? Então, é um desestímulo para esse tipo de coisa, né? Preciso atacar esses gargalos, esses gargalos, para que a gente possa, então, viabilizar essas coisas aqui no Brasil. Obrigado. Obrigado. Obrigado.